e fala pessoal tudo bem com vocês para quem não me conhece eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui para mais um Rafa Joga mas antes de mais nada deixa o like se inscreve no canal do Rafa se tu ainda não for inscrito mano a gente tá jogando hoje Cat Quest um joguinho RPG de gato no mundo de gatos e coisas de gato é um negócio incrível não esquece de deixar o like se inscrever no canal comentar em um jogo que você queira que eu trago aqui né que obviamente você vai querer que o Rafa traga um jogo que você gosta então mano deixa muito like e é isso mano vamos jogar Cat Quest aí e ver qual é desse joguinho né então e me segue no Instagram também arroba Rafa Nunes qualquer dúvida chama por lá que nós responde cara vou botar aqui ó eu joguei para o canal da Daz então eu vou continuar né de onde a gente parou continue mano eu sou um gato mago nível 4 velho bolhado ó tô jogando no mouse e teclado da Daz obviamente nossa querida patrocinadora então não esquece daquela moral também vamos falar com ela aqui ó com ele beleza tá falando para a gente fazer uma missão mano de mission eu sou um mago mago bolhado que existe caraca eu fui atingido ainda ó achei a primeira pista eita menos três é o The Trap o monumento diz alguma coisa gente eu não sou muito bom em inglês tá não vou ficar traduzindo aí toda hora e não não tem português português será que eu pego alguma coisa que faça a gente voar eu tenho que cuidar o timing dos golpes né mano tá vamo lá que coceira moleque olha lá caraca mano vamo lá vamo lá peguei o negócio eu tenho alguns itens eu acho né não achei errado será que se eu dormir eu recupero é muita sacanoagem pode eu pego nível 5 aqui ó quase 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 será que eu consigo dormir aqui ae moleque recuperamos e o jogo é salvo né mano tá bem tranquilo aí para a gente não se perder mais 5 de XP moedeta caverna nível 3 olha eu acho que é interessante caverna nível 2 vamos dar de nível 2 raposinha de fuego né caraca eu tenho que cuidar isso moleque pô não pei não olha aí olha aí nível 5 aí sim hein mais 5 pontos de status um de magia e um de alguma coisa ganhamos um mesmo chapéu ah tá cada item ah entendi ó clear clear man não é bom que a gente vai pegando itens tá ligado mano vamos sair da caverna agora que a gente já zerou a caverna vamos nessa aqui ó de nível 3 cara desafios né mano acabei tomando de graça mano não precisava ter tomado aquele golpe ali ó eu vou ter que voltar e dar aquela dormidinha hein ó aí ó vamos pegar mais um item aqui ó eu aposto que é outro chapéu não não mês de veste ah agora eu gostei curti hein mano eu tô muito mago véi cara eu tô muito mago você tá maluco mano vamos lá deixa eu dar uma dormidinha pra recuperar aquela dormidoca né e já salvar o jogo ó cara é muito legal RPGzinho vamos fazer agora a missão principal já tá gostando deixa o like tá ligado é assim que funciona nível 1 caraca sempre vai ter um negócio olha ele foi pro céu antes de qualquer coisa entendi o XP sempre vai ter tá ligado legal quando eu tomo um negócio eu falo eu tô criando um catmage tá ligado literalmente catmage não vou deixar XP pra trás né provavelmente não vale a pena não vale mas né estamos aí fazendo the caves quase que eu tomei vocês viram ali a tomada de graça kitkats kitkats agora que entendi o que eu vou ganhar white mage hood vamos abrir mais um aqui é na sorte né mano é na sorte espadinha nova né a gente tá com uma espada velha e madeira aqui ó agora já melhorou você tá maluco sem nada com alguma coisa tá bom hein tamo grandão hein é um grande problema mano porque a gente não consegue ver muita coisa por aqui não hein não o nível 10 não tamo com não hein até dá pra ser assim ó é XP é mais é mas é perigoso também hein ó tipo aquela raposa ali já é bem mais perigoso ó calma lá calma lá ah meu Deus eu morri quase caraca mano talvez eu consiga eu pensando que ia morrer é que minha vida tá meio né tá meio né não deveria ter feito isso mas já que a gente tá aqui vou tentar correr e pegar os negócios caraca meu Deus caraca eu não sei o que aconteceu oh meu Deus que que eu fiz eles recuperam vida não é possível né e aí eu não sei Olha, consegui Caraca, moleque Mano, nem eu acredito Que no nível 6 eu completei uma cave Nível 10, mas beleza Foi muito... Agora vai vir coisa boa Fury tank Beleza, mano Vai me dar uma Uma retona Mas é isso aí, mano Completamos Caraca, agora sim, hein O que é isso aqui? Nível 5 É esse, mano, é esse que a gente vai meter ele a porrada É muito mais rápido, tá ligado? Tomei de graça Mas tá bom, mano Pelo que eu entendi, a gente vai pegar um baú super raro Vamos pegar esse aqui primeiro O que será que vai vir de bom? Chase Chainman Helmet Tá A gente tá numa build de mago aqui De gatinho, né? Esse aqui é dourado Então vai vir coisa... Hum... Eu preciso de uma chave, mano É sempre assim, né? O cara vai lá, se ferra Não precisa de uma chave Tá bom, mano Tá bom Vamos dormir aqui Perfect Não tem nada ainda 6 XP A gente tem que vir pra onde? E aí Será que a gente completou a missão? Cara, eu acho que a gente completou a missão Mano, esse joguinho é muito gostoso, mano Ó, consegui Aí, moleque Ó, nível 3, hein? Caracoles Bolada, hein? Será que a gente pode pegar uma nova magia? Alguma coisa? Não tenho gold, meu filho Mano, eu arregacei o bicho, velho Gente, vamos acabar por aqui Eu só vou salvar aqui, ó Pera aí Onde é que eu... Aqui, ó Mano, muito bom A gente pode dormir, recuperar E o game tá salvo, né? Então, gente Pera aí Simplesmente Curtir Bagaralho Não esquece Curtiu também Deixa o like Um comentário bacana Que ajuda Fortalece o canal demais Que é uma outra gameplay Um jogo específico Comenta aí Que o Rafão faz Então deixa o like Valeu Falou E fui Fui